Eu vou com o meu amigo Ademir Santos, que tá lá em Monsenhor Paulo, nessa grande festa que começa lá, viu? Vai entrar agora. O pessoal tá se preparando, viu? Trabalhando há muitos dias lá. Vivo ao vivo aqui da cidade de Monsenhor Paulo e nesse momento eu tô no camarote aqui. Gente, que espetáculo! Prefeita, nós mudamos aqui o lugar e pra mostrar esse camarote aqui que hoje à noite vai tá lotado, né? Vai tá lotado de gente bonita, de gente que tá vindo fazer junto com a gente a melhor festa das nossas vidas. É verdade. E falar nisso, prefeita, tem um camarote que pra hoje ainda tem alguns lugares. Amanhã já tá lotado, né? Amanhã já tá lotado. Nosso open bar já tá lotado pra amanhã. Pra hoje, pra sábado, a gente tem ingressos ainda. Aqui no empresarial, que esse ano se chama Camarote Monster, ele... esse ano é uma coisa diferente também. Nós vamos ter venda, então, a vulsa. Aqui, quando você chegar, se quiser vir pro camarote do empresarial, nós vamos ter venda a vulsa também. Muito bem. Tô aqui com o Taturana, que é um dos baluartes da prova dos três tambores. Taturana, no ano passado eu estive aqui com vocês e vi realmente que você é um grande profissional. Só pra você, pessoal, ter noção, você tava onde no final de semana passado? Final de semana, a gente tava em Rio Verde, Goiás. Segunda-feira estivemos em Assis, São Paulo. E chegamos em Mons. Paulo, terça-feira à noite. Terça-feira. E no final de semana que vem, você vai pra onde já? Semana que vem eu vou pra Guaraci, Paraná. Depois, Atalaia, Paraná. Depois, o primeiro final de semana de agosto, volto em Minas, em Alfenas. Que que é isso? Homem roda o Brasil. Agora, eu tava falando com a prefeita, a prova dos três tambores do ano passado pra cá triplicou, é isso, gente? Olha, é um trabalho muito importante, é um trabalho muito profissional com a prefeita Letícia, São Antônio Carlos, a CF do Brasil, o Lelys e toda a equipe que trabalha nesse grande evento. O tanto de competidoras profissionais que nos três tambores triplicou. O ano passado, 2023, pra esse ano, triplicou. E isso é credibilidade, isso é trabalho, isso é profissionalismo. E com certeza, as competidoras, os treinadores, a família dos três tambores, eles frequentam eventos onde são bem tratados, onde tem uma ótima organização. Então, automaticamente, o Monsenhor Paulo tá de parabéns. Porque pra triplicar, de um ano pro outro, como é que se diz, tá excelente. Eu tava vendo ali, as famílias vêm aqui de manhã pra acompanhar ali as notas das meninas que estão competindo. Então, é muito bacana, é uma família que vem rodando, levando os filhos. E outra coisa, quando tem competição, é bom. O jovem, quando ele participa de competição, ele fica mais forte. Não, com certeza. Os três tambores é a prova da família brasileira. Aqui estão as grandes competidores de três tambores do Brasil, do estado de Minas, do estado de São Paulo. Tem até algumas do Espírito Santo também competindo com a gente. E, com certeza, é a prova da família. Aqui vem pai, mãe, filho, treinador, avó, enfim. O que há de melhor está aqui em Monsenhor Paulo. E o pessoal faz extensão do seu lar, esse final de semana, em Monsenhor Paulo. Com certeza, esse final de semana, Monsenhor Paulo é a capital nacional do rodeio. Tá certo, Antônio. Muito obrigado, quero te agradecer. Ele tá correndo porque ele tá ali acompanhando tudo que tá acontecendo agora. E à noite, aí o negócio é pra valer. Com certeza. Agora estamos nas classificatórias, aí os melhores tempos correm à noite. Amanhã teremos, durante o dia, também a classificatória. À noite, mais uma semifinal. E no sábado, a grande disputa final. E parabéns, Prefeita Letícia, pelo grande trabalho. Parabéns pelo evento. Parabéns pela cidade. O ACF do Brasil, Antônio Carlos, também sempre nos melhores eventos. E um forte abraço pro Lélis também. Abraço a todos. Valeu, Tanturana. Antônio Carlos, CF do Brasil. O ano passado tive o prazer de estar com vocês aqui. Esse ano vou estar aqui também com o pessoal. Esse rodeio que você tá trazendo mais uma vez aqui pra cidade de Monsenhor Paulo é um dos melhores do Brasil e vai pontuar aí pro mundão, não é isso? Sim. Nós estamos trazendo aqui esse ano, né? Uma junção nova da ACF com a maior e melhor empresa de montarias. É o maior campeonato de montarias em toros do mundo, que é a PBR. É um braço dela. A PBR Brasil juntou-se com a ACF e criou a PBR ACF Tour. Nós somos, na América Latina, a única empresa a ter essa junção de marcas aí entre o maior campeonato de touros do mundo com a ACF do Brasil. A América Latina é nossa e tá aqui em Monsenhor Paulo essa junção. Então, é um formato diferente, é uma apresentação diferente, é um monte de coisas novas e legais, né? É uma abertura diferente, onde envolve fogos, fogo. Muito interessante, né? Essa abertura da PBR ACF Tour. E também é mais profissional ainda do que a gente estava acostumado. Então, a etapa com certeza vai ser maravilhosa e a cidade ganha muito com isso, né? E isso tudo tem ali o dedo, né? A confiança sempre que Letícia colocou na gente, né? A Comissão Fivela de Ouro, né? Também acreditou na gente, o Lélis, enfim, todos os envolvidos acreditou. E a gente veio crescendo, ano a ano, ano a ano. E aqui, esse ano, né? Encerrando o começo, o fim de um novo começo, né? Da Letícia, a gente, graças a Deus, teve essa graça, né? De poder estar junto aí e fazer uma etapa da PBR ACF Tour aqui, que vai levar o nome de Monsenhor Paulo. Agora não é só Barretos, mas... É o mundo, né? Agora é o mundo, né? Antônio Kers, e o pessoal que está em casa, só de você falar do tamanho que é esse rodeio, os cowboys, os piões que estarão aqui e os bois, é fera comendo fera, porque o negócio aqui é bruto demais, né? Sim, sim, né? São 24 competidores aí, tem líderes do ranking aí. Nós poderíamos ter aqui, né? Às vezes, coincidência do destino, um campeão mundial, entendeu? De repente, o campeão mundial pode estar saído aqui, porque como vale ponto, né? Classifica-se, tem classificados, tem meninos aqui que vão montar aqui, já vão participar, já estão classificados para a final daqui a 15 dias, que é Barretos, vão estar participando aqui, correndo o risco de acumular pontos para o campeonato mundial, ao qual eles também poderão aí... Perdão, Monsenhor Paulo, com certeza, tem classificado já para os dois eventos aí, nacional e mundial, e quiçá, né? Quem dera, né? O prefeito, realmente, por isso que tem gente, prefeitos de outros estados, vindo para cá, porque aqui você trouxe o que há de melhor, né? Isso mesmo, e eu estava pensando, né? O ano passado, eu, Kleber e Lélis fizemos uma imersão em Barretos. Durante a festa de Barretos, a gente foi para lá, nós ficamos nos bastidores da festa, e lá a gente trouxe muita coisa nova para esse ano. Não tem muita coisa que vai acontecer aqui, nós temos um telão de 300 metros quadrados de LED, sem contar toda essa parte do rodeio, da prova dos três tambores, os shows que serão maravilhosos, enfim, tudo aquilo que uma família pode vir festar, que os jovens podem vir, que os idosos podem vir, porque esse aqui vai ser um lugar que, como eu te disse, vai surpreender a todos. Tá certo. Antônio Kerso, que hora, então, começa essa emoção? Porque o rodeio, para quem gosta, aqui não vai perder para lugar nenhum, não vai perder para o Barretão, não vai perder para lugar nenhum, porque a festa está maravilhosa, né? Deixa eu só te falar uma coisa, né? Lógico que a gente tem um pai de todos, que é Barretos, mas aqui a gente dá pau mesmo, desculpa a expressão, viu, galera? Em muitos rodeios aí, muitas festas tradicionais, grandes, a qualidade que está aqui hoje em Mons. Paulo, como a Letícia já falou, esse LEDs aqui, ó, é um cinema céu aberto, é fantástico, é maravilhoso, valoriza-se todo mundo, não só a festa, como o patrocinador que acreditou, que investiu sua grana, num evento de marca. Então, Mons. Paulo, hoje, dá pau, e desculpa de novo, galera. E quem está falando conhece, gente, quem está falando é o cara que roda o Brasil inteiro. Então, emoção a partir das... Das 20 horas, tá? Os portões irão abrir às 20 horas, tá? Às 21 horas nós teremos a Letícia declarando, abrindo a festa, né, aberta. 21 e 15 nós teremos aí a abertura da PBR. Por volta das 10 nós teremos aí a abertura oficial do evento com a entrada de comissão, tá? Às 20... Perdão, às 20... 23 horas, três tambores e 23 e 30, o show Os Aço com o Eduardo Costa. Beleza. Prefeito, daqui a pouco a gente volta pra encerrada aqui, não? A gente volta já já. Muito bem, parabéns, hein, Antônio Carlos? Sucesso, Rafael Silva. E o seu aniversário hoje? Vem pra cá, que o Eduardo Costa vai arrepiar. Eu volto já já. É, a contratou o Eduardo Costa pro aniversário, entra em mão, hein? Tá bom.